Câmeras nas mãos de alunos. O resultado, nada além do real. O conhecimento vivido na prática nos laboratórios, a estrutura de padrão internacional, a qualidade de ensino da Debrai, além da oportunidade de intercâmbio e curso de inglês. Porque o que você vive aqui é real. FANOR. Primeira e única faculdade internacional do Ceará. Vestibular 5 de maio. FANOR.